MÚSICA Pessoal do Papo de Padoque, estamos aqui com uma lenda do automobilismo. Uma pessoa que a gente deve muita referência, que foi ele que começou a mostrar, junto com o irmão dele, toda essa encrenca que a gente se apaixonou durante o resto da vida. Estamos com o Ilcinho Fittipaldi. Senhor Ilcinho, ou Ilcinho, melhor Ilcinho, né? A gente já está na quartidade, tem que chamar de Ilcinho. Ilcinho, como foi para você ser consultor agora da Fórmula V? Eu recebi o convite do pessoal para fazer essa consultoria. Gostei da ideia e vou abraçar essa ideia com bastante esforço. E como é para você ver essa categoria nascendo aqui no Brasil novamente, essa categoria que levou pilotos para ser campeões lá fora, como o próprio Emerson, como o próprio Nelson Piquet? Como é para você voltar e reviver essa categoria? É bastante emocionante, principalmente quando eu olho para os carros. Me lembro que nós construímos esses carros em 1964. Entre 64 e 65 foram construídos 52 carros naquela época. A categoria, isso, a categoria é bastante importante para o automobilismo nacional, porque o custo desses carros é um automobilismo baratíssimo, onde o jovem piloto tem toda a possibilidade de aprender e aprender muito. Então, mostrar para aquele piloto que quando ele termina o kart, hoje em dia praticamente ele não tem opção. Se ele for para a Europa é um preço absurdo. Fórmula 3 aqui no Brasil também está um número difícil de se conseguir. Então, ele vai ver que a opção que ele tem é aqui para começar no automobilismo. E os pilotos jovens que vierem para a Fórmula V, nós vamos dar o máximo de incentivo possível para que ele corra uns dois anos e comece a aprender todos os macetes do automobilismo de competição. Senhor Silvio, me diz uma coisa. Hoje, quanto mais ou menos um piloto gasta em média para sentar no Fórmula V? No nosso Fórmula V, ele está pagando mais ou menos R$ 3.800 por corrida. Eu acho que é um número bastante razoável. O carro fica com a equipe e a equipe dá a manutenção do carro. A única coisa que é a responsabilidade dele acima desse preço é se ele bater. Aí, tem que levantar o custo da batida, que poderá ser R$ 100 ou poderá ser R$ 1.000, R$ 1.500, entendeu? Senhor Silvio, quando você disse que montou o primeiro carro em 1964, a mudança foi lógico. Muita para agora, para a época de hoje. Hoje, nós estamos usando o motor a água. Naquela época, era o motor a ar do Fusca. Hoje, esses carros estão virando na casa de quanto aqui no Autódromo de Interlagos? Os carros de hoje estão virando em R$ 1.57, bastante rápido, com o motor R$ 1.600. Na nossa época, que nós construímos os Fórmulas V, nós não tínhamos o R$ 1.600, nós tínhamos o R$ 1.300, R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.500. Então, a performance do carro é muito boa aqui em Interlagos, em qualquer pista que você vai, tem uma performance boa, bons freios. E a grande vantagem é que a maioria você anda junto. Então, você tem que aprender os macetes, aonde passar, aonde não passar. E pegar vácuo, etc. Eu acho que é um preço bastante razoável para o que se pretende fazer. Pessoal do Papo de Padóquias, aqui foi o Sim Fittipaldi, uma lenda do automobilismo. Falando da Fórmula V, que é uma categoria que usa motor a água, 1.6, pneu radial. Não é uma categoria cara. Para você que está saindo do kart, venha conhecer a Fórmula V, porque ela é um trampolim a mais para que você aprenda, como diz, né? Andar de Fórmula é outro assunto, né, seu Luiz? Com certeza. Então, como nós tínhamos acabado de mencionar a forma que você anda no vácuo, quando você sai de um vácuo, você tem certeza que você vai passar para não enroscar as coisas durante a hora que você freia e vai fazer a curva. Mas é uma categoria muito, muito interessante para quem está saindo do kart. Papo de Padóquias com o Wilson Fittipaldi, explicando como foi a Fórmula V, seu Wilson. Muito obrigado. Obrigado por essa atenção para a gente. Obrigado a todos e um abraço. Legenda Adriana Zanotto